Fazenda do Vaqueiro Viana, vamos fazer o concurso do Boio Cangacega, dia 26, né Viana? É, e tu vai passar já já, né, o Cangacega? Vou já passar o Cangacega aqui, fazendo logo o teste, viu? Agora dia 26, todo mundo vai assistir de casa. É riscado de ser derrubar, mas de jeito que você tem força, um braço desse, pegar o Cangacega. O Viana, quando quiser me suicidar, eu pulo lá de cima da igreja, porque enfrentar um boio daquele, um cabaqueiro nem aí, é pra se suicidar. Não, mas você derrubou, é só de fé. Aquilo é um suicídio, aquele boio, boi é grande. Dia 26, assistindo de casa, viu? É a live com a queda do burro. A live com a queda do burro. Tchan! Bora, vaqueiro, vai, vaqueiro. Vamos correr, vai agora, cachorrão? Vai ser o batedor de estreia do cachorro do brega. Não, você vai bater a estreia pra mim hoje. Não, vou não. Não, quer isso, eu vou cair. Eu só, eu só... Todo batedor de estreia tem que dar o rabo, você vai me dar o rabo? Você não é beijo, cachorro. Tem que dar o rabo, você... Olha, Marcos, deixa de ser pornágico, pô. Você é sério, ó. Pornágico, mano, você tá muito pornágico, pô. É o quê? A palavra... Pornográfico. Pornográfico, acertou? Vamos já... Vandinho da arena de empresário. Arena de entretenimento, Vandinho. Cachorrinho do brega, mas eu aqui pra fazenda do Vian, nós estamos aqui. Um monte mais aqui, hein? Me perguntaram a hora ali. Passei a vergonha, o cachorrinho quebrou meu relógio, só. Pio, pio, a tragédia. Ah, pio, o que você fez aí? O relógio tá só... Não pode ver a serra agora. Ei, ele vai me dar outro, assim. Quem? Ele vai me dar outro. Pô, tem um relógio de... Não sei não pra isso, não. Depois nós vamos saber. Tem milhão aí. Na internet. Quebrou o relógio. Você que deixou cair. Tão bom que é. Quando ele me avisar pra me correr, me caminhar. Cachorrinho do brega. Tem água dentro. Aqui, ó. Ó pro parque aí, ó. Vocês vão de pés. Vocês corram. Ó, ó. Vamos lá pro parque aí, ó. Balançar os boi. Balançar os boi. Ah, de pés, Marco Feito. O Vaquê Viana tá passando os cavalos. E eu tô aqui, ó. Em cima do parque aqui. Tô deitado numa rede. Aí, Marco Feito. O Júlio Viana mandou o Marco Feito, sei lá, um cavalo pra puxar boi. Olha que o Marco Feito sabe puxar boi. Esse infeliz. Eu tô me lembrando. Eu tô me lembrando a queda desse infeliz com o boi. Que se apaga, sabe puxar boi. Eu quero ver o tamanho da queda. Eu vou ver se eu vou filmar quando ele for correr. Marco Feito, você é o boi? Eu tô vendo aqui. Olha a roca, pergunta. Hein? Sai em cima. Pega aí pra me prender. Minha nossa senhora. Que é que é esse infeliz com o menino vaquejado? É, tu gravou lá dali de onde estão os meninos. Deixa pra quem sabe correr, Marco Feito. Você é um idiota, doido. Já vou no vídeo. Os vaqueiros bons é aqui, ó. Os vaqueiros viana aqui. O puxador aqui. Quer que é um... Deixa que você puxa saco, rapaz. Vai lá no neguinho. Você fica só aí dentro mesmo. Seu canto é aí mesmo. E aí, tu já veio vaquejado aqui, já, na região? Aqui no Ceará? Sim, aqui. Viração, bora. Bora. Olha, agora, rapaz. Vai sair agora aí. Olha, olha, essa lá puxa boi. É o boi da corrida. É doido. Espira, pessoal. Pelo amor de Deus. Por que é que essa praga vai botando as pernegras, meu Deus? Quem foi que botou na cabeça que esse homem, que esse homem corre vaquejado, meu Deus? Quem foi? Fica aí. Corre pra roupinha na loja, cachorro. Vai. Eu quero ver. Eu vou filmar. Fih. O galinhado. Ah, 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 satanás. Olha o preparativo aí do vaqueiro, Marco Feito. Olha, cachorrão. Olha o preparativo. Se esse cavalo der uma queda nele, eu vou achar muita graça, viu? Bora. E que diabo de galinhado é esse, Marco Feito? Que vinha não tem esse galinhado todo pra correr, não. Você é um galinhado maior do mundo. Todo vaqueiro ruim tem galinhado. Todo vaqueiro ruim é um preparativo maior do mundo. Olha quem tá arreitando o primeiro cavalo ali, olha. Tem que primeiro arreitar o cavalo. O cavalo é brabo, viu? O cavalo é brabo todo. Então o cavalo vai tomar ainda queda. Viu? Olha. O cavalo, olha. Minha nossa senhora. Achei. Achei, puxa aqui. Ih, ih. Pega. Pega, Pedro. Ih. Ih. Vai cair, olha o do boiçaí. Ih, ih, ih. Se aquecendo. Se aquecendo. Onde é que ele vai no... É aqui, Marco. O boi é aqui, né? No final da pista não, infeliz. Aí. Ele é o puxador, olha. Neguinho vai bater pra ele. Vamos ver. Que ronca o estambulho. Que ronca o estambulho. Que ronca o estambulho. Agora veio. Solta o boi. Vai, vai. Vai, Marco Freire. Marco Freire. O homem é bom. Liga aí, meu. Você lá parou. Quer ver? Vai, Marco Freire. Vai, Marco Freire. Vai, Marco Freire. É bom, vai, meu. O boi ficou pra trás. Ah, vaqueiro. Bota o boi pra correr, Marco Freire. Aí. Se enganchou-se. Eita. Se enganchou-se. Se enganchou-se na seca. Tá. Enganchou-se. Enganchou-se. Ah, vaqueiro. Vixe. Andou longe. Longe. Zero. Zero. Como é? Como é? Zero. Vaqueiro. Vaqueiro, curtirou-se. Neguinho tem muita paciência de fazer esteja pra Marco Freire. O homem desse botar na cabeça desse homem que esse homem é puxador de goleira. Agora foi. Agora vai ser a queda, quer puxar? Agora foi. Pia, ele na frente, vou atrás. Pia. Ah, amareçoado. Ei. Ei. Caiu. Ei. Caiu nada, mano. Vai bater na seca o carro. Cachorrão do Berga. Júnior Viana, vaqueiro aqui na fazenda. E o cachorrinho do Berga. O cachorrinho, olha. Tamo aqui junto, misturado. Na fazenda do Viana. Lá pra arrumarmos já, derrubou o bolho. Não viu o tamanho daquela aqui, não viu? Ele veio uma queda, velho, pra me lascar. O barulho. Agora vaqueiro vem o Marco Freire. Não, o Marco Freire é bom, mano. Marco Freire tem uma coisa. Eu não te garantei, mas gostei. E aí, turma. Chegando, viu? Arruma vergonha aqui hoje, não passa aqui no parque do Viana, viu? Ah, enfilei. Fih, como é? Como é? Cachorrão? Oi, cachorrão. Oi, cachorrão. Conheceu o Viana. Bora, galera. Olha aí, ó. Quem tava aqui na fazenda, mas o Viana. Olha aí, ó. Fih, aqui o Marco Freire tá todo mijado. Porque tá... Ah, menino. Aqui é o vaqueiro. O montanjo do vaqueiro aqui, o Viana. Tamo junto. É, cachorrão. Mais uma vez aqui na fazenda, né? Mais uma vez. É bom demais quando eu vim aqui. A resenha é grande. Hoje eu tô saindo mais tarde. Conversando que eu estou bem no bico. Rapaz, cachorrão é graça. Gente boa. Galera, continue aí. Baixa o CD do homem, hein? Que tá estômago. Bora, cachorrão do bregui. Como é que tá o vaqueiro aqui? Aí o carro fica cheio. Aí? O relógio caiu. De novo? De novo, senhor. O relógio tá... Mas quebrou, cachorrinho. Mais uma. Cachorrão, quebrou o relógio? Quebrou o relógio. Mas rapaz, logo agora desse vídeo. Tem condição ainda. Diz todo de mantelado por aí. Ah, meu Deus do céu. Olha aí, tá rolando. Cachorrão. Oi, cachorrão. Tudo bom? O meu nome dele? O meu nome? Cachorrão. Miga, vai, cachorrão. Vai, cachorrão. A liguinha do Marco Feito que dirigiu na caminhoneta. Sabe por que o Júnior vinha, não tá do lado, ó? Sabe aqui? Agora eu tô vindo com o artista aqui, cachorrão. Não é você não. Entendeu? Deixa de ser besta, papacu. Aí é besta, viu, véi? Vai devagar, que você não tá andando nem... Não é carroça, não. Andando na caminhoneta. Felizidade delegando, véi. Oxe. Eu? Viana, vaca de Viana. Viana, vaca de Viana. Viana.